Fala galera, beleza? Mais um Pergunte ao Guru, que é aquela série de vídeos que eu tiro as suas dúvidas sobre bike, sobre ciclismo e equipamento. Então é só deixar sua pergunta aqui embaixo nos comentários que eu tiro ela por escrito, a dúvida, e algumas eu respondo no vídeo da próxima semana. Então vamos lá! A primeira pergunta do Edmundo Gonçalves. Essa pergunta é muito comum, o pessoal anda de mountain bike e quer migrar para gravel e tem essas dúvidas que ele está falando. Fala Guru, adoro seus vídeos, tenho a mountain bike e quero comprar uma gravel com uma coroa. GRX 40 dentes com 11 velocidades, 11,42. Minha região é montanhosa. Sabe me dizer se é possível colocar um COG de 46 ou pelo menos de 44 dentes nesse grupo? Grande abraço. O que acontece, Edmundo? Você pode colocar um cassete maior, porque os cassetes que são vendidos para GRX são cassetes 11,42 de mountain bike ou os 11,34 que são os cassetes Ultegra. Então se você quiser colocar um cassete de 11 velocidades, 11,46 da Shimano, não tem problema nenhum. Se você quer trocar só o COG, só aquela parte de trás, você pode trocar sem problema nenhum. Eu inclusive uso isso, eu tenho um COG desse. Olha aqui o COG. Esse COG aqui eu comprei só as três últimas de um cassete XT. Só que o meu é 40. Por que 40? Porque eu uso com um câmbio, um câmbio normal de Speed, um Ultegra, e uso na frente duas coroas. Então eu uso normalmente aqui, eu uso 11,32. Eu tiro só as três últimas e ponho esse 11,40 aqui. Esse COG aqui do meu cassete. E funciona muito bem, ó. Dynasys 11 velocidades. São só os três últimos. Então se eu quiser fazer isso, se for para um lugar que tem muita subida, eu vou fazer isso aí. Você pode fazer. A Shimano vai falar para você que o câmbio não vai chegar a 46. Mas vai, é claro que por sua própria conta e risco. Você vai ter que apertar lá o B-Screw. Você vai ter que regular. Às vezes vai ter até que trocar a corrente. Mas funciona assim. Eu consigo fazer meu Ultegra, que é um cassete que está falando que funciona só até 34 dentes com esse cassete. 40 dentes atrás, então vai dar certo o GRX, que fala que vai até 42 com certeza. Aí uma pergunta do Leandro Vieira. Tem algum detalhe especial na instalação e uso de tubeless na bike de estrada, tendo em vista a pressão maior? Leandro, eu uso tubeless já desde 2018 na bike de estrada. Porque eu estava cansado de ficar trocando pneu toda hora. E o que eu percebi é o seguinte. Existem alguns líquidos que são mais viscosos. Existem alguns líquidos que dentro deles, eles têm umas pequenas partículas. E esses líquidos um pouco mais viscosos, eles se dão um pouco melhor com os pneus de estrada e com alta pressão. Eles têm a tendência de vedar mais. Eu estou usando um líquido agora que eu estou gostando bastante, apesar de ter bastante. Ele tem um pouco de amônia, que é esse líquido aqui da Algo Pro. Ele é bem viscoso, então se você olhar por baixo dele aqui, fica até... Vocês não vão conseguir ver, mas fica até uma quantidade de uma coisinha, parece ser areia. Ele tem bastante amônia, o que é uma coisa que faz com que ele vede rápido. Mas você tem que tomar cuidado para isso não estragar a sua roda. Até agora eu não tive nenhum tipo de problema de destruir a minha roda de carbono por dentro por causa desse líquido. Tem outros líquidos com essa quantidade grande, com essas pequenas partículas, sem amônia. Por exemplo, o líquido da Bontrager, ele não tem amônia. Esse líquido eu ainda não testei na minha roda de Speed. Aliás, eu estou usando um par de pneus da Bontrager, estou adorando. Os pneus são um pouco mais pesados, mas até agora, dois meses de pedal, nenhum furo. Zero de furo. Então isso aí é muito legal do tubeless na Speed, você não ter que ficar trocando o camaradear toda hora. Mas esses líquidos mais viscosos são os indicados. Também tem o líquido da NoTubes, se eu não me engano, do NoTubes Pro. Ele também é mais viscoso. Então essa que é a dica para se usar na Speed. Agora uma pergunta do Diego Henrique. Essa pergunta, eu não sei a resposta, mas eu quero que se você souber a resposta, você deixe aqui embaixo. Ainda não tive essa experiência. Eu tive aquela experiência de comprar os pedais do AliExpress, mas ainda não vou falar para vocês o resultado não. Então a pergunta do Diego Henrique é o seguinte. Pneus do AliExpress são originais? Comprei um par por 50% do valor aqui no Brasil. Então eu estou vendo algumas coisas no AliExpress. Quando eu soltei aquele vídeo do pedalzinho que eu comprei lá, muita gente gostou, muita gente falou mal. Isso é normal. Até agora, o pedal está funcionando mais com ressalvas. Eu vou fazer um vídeo depois falando a respeito disso aí. Mas não é assim, não tem como usar o pedal, não dá para usar o pedal. Então tem algumas coisas do AliExpress que são boas, que dá para você usar sem problema nenhum. Mas tem coisas que não tem como, não tem condições. Eu também gostaria de saber a respeito dos pneus do AliExpress, se são pneus originais ou se são pneus que os caras falsificam mesmo os pneus. Ainda não tive a coragem de ir lá e comprar um par de pneus para testar. Mas se alguém pegou, comprou, testou, deixa aqui embaixo, fala a respeito disso para a gente tirar a dúvida do nosso amigo aí, Diego. A minha, né? Se for bom, vamos comprar. Vou fazer o quê? Devido a que estão os preços das coisas, né? Ah, agora uma pergunta legal do Gabriel Dourado. Qual é o benefício do Ceramic Speed? Ceramic Speed é uma marca de rolamentos de cerâmica. Então, por exemplo, essa bike que eu tenho de Speed, que eu comprei já vai fazer três anos, ela veio com os rolamentos do movimento central Ceramic Speed. Então você vê que o giro é muito mais fácil, roda muito mais solto, porque dentro do rolamento, aquelas bolinhas são feitas de cerâmica em vez de aço. E o atrito da cerâmica é muito menor do que o do aço. Então isso vai facilitar o giro. Então, teoricamente, você vai gastar menos energia para fazer o esforço de rodar isso aí. Tem um vídeo meu falando como deixar a sua bike mais rápida, aliás, acho que é o vídeo mais visto do canal, falando isso. Se você quer dar um upgrade na sua bike, trocar os rolamentos da sua roda, dianteira, traseira, as rodanas do câmbio e o movimento central de cerâmica, vai fazer uma diferença, tá? Não é uma coisa que vai fazer que você saia de sepeba e vire galáctico, mas vai melhorar um pouquinho o desempenho e a sua bike vai rodar um pouco melhor. Agora uma pergunta legal do Thiago Otávio Leonardo. Minha dúvida de hoje, o Van Der Poel é holandês mesmo ou é belga? Porque fiz uma pesquisa sobre ele e no Google e falei que ele nasceu na Bélgica. Thiago, ele nasceu realmente na Bélgica. O que acontece? O Mathieu Van Der Poel, que é o jeito certo de falar o nome dele, ele nasceu na Bélgica, só que o pai dele, o Adrie Van Der Poel, é holandês e a mãe é francesa, que é filha do ciclista, que é o Raimundo Pulidor, que faleceu ano passado retrasado, se eu não me engano. Só que assim, Bélgica e Holanda, eles têm aquela região próxima da fronteira. Então eles moram naquela região próxima da fronteira em relação à causa de pagar menos impostos. Parece que a Bélgica você paga impostos bem menores do que a Holanda. Só que o Adrie é holandês e o registrou como holandês. Mas ali é muito comum isso acontecer, as pessoas morarem assim. É mais ou menos igual a região do Brasil lá que a gente tem, essa fronteira bem próxima, então o cara passa de um lado para o outro, mas ele foi registrado como holandês. Pergunta do Cleverson Pereira, beleza, guru, e os caps? Os caps estão aqui, fiz um videozinho deles para venda, já está disponível na venda no site da caps. Soltei um vídeo deles sexta-feira. Agora uma pergunta do Marcos Esteves, que também tem a ver com a pergunta do Plínio Araújo. As duas perguntas, eu vou juntar as duas e responder em uma. Do Marcos, alguma equipe tem interesse em efetivo de ganhar o Tour de Romandia ou irão usar para a preparação nas grandes voltas sem focar no resultado? Marcos, todas as equipes têm interesse em ganhar, porque você ganhando, você está fazendo pontos e quanto mais pontos você tem, melhor a sua equipe é, mais patrocínio você ganha, mais atletas você consegue ter de alto nível, mais alto você está no ranking World Tour. É um ranking. As 19 equipes, o World Tour é um ranking. Então quanto mais a equipe ganha, mais ela está lá em cima, mais ela tem dinheiro. Então o que acontece? Você tem vários atletas participando dessas voltas de 7 dias, como o Tour do Romandia. É uma prova onde o cara está se preparando para o Tour de France, se ele ganhar é ótimo, por exemplo, em 2020 nós não tivemos, mas em 2018 e 2019, quem ganhou a prova foi o Primoz Hollick. Ele estava se preparando para o Tour de France. E é muito comum, depois a gente tem o critério do Dauphiné, o cara vai lá, ganhou o critério do Dauphiné, está bem para ganhar o Tour de France. Mas ao mesmo tempo, tem vários interesses ali dentro. Então o cara quer ganhar a prova para se preparar, para chegar no nível, e o outro está ali correndo. A corrida é o melhor treino para qualquer corrida. Então o cara vai numa corrida, vai na outra, vai na outra, vai na outra, até chegar no que ele quer mesmo, que é o final. E se o cara estiver bem, ele vai ganhar, é claro. E a outra pergunta, que é a pergunta que eu falei para vocês, do Plínio Araújo, que também já para fechar, o Pergunte ao Guru, fala, Gurugu, eu queria saber como se dão os treinamentos profissionais, pois entendo pouco quando dizem sobre o pico de performance de cada atleta, pois não estão no pico de performance, mas competem em alto nível. Então, Plínio, o pico de performance do cara é que, assim, o alto nível que ele compete, beleza, só que ele está na prova ali e ele não vai ganhar. Então ele está ali, participando da prova, e ele vai melhorando a cada prova que ele participa, até chegar no objetivo dele. Então ele começa a competir lá em fevereiro, março, para chegar no pico dele em junho, julho. Então depende do tipo de cara. O cara quer ganhar uma volta de três semanas, como o Giro de Itália, que começa semana que vem. Então ele tem uma preparação que começa lá, desde o ano passado, um descanso, numa época certa, ele começa a treinar, faz treinamentos em altitude, e vai melhorando a forma, melhorando, emagrecendo, porque é normal o cara engordar alguns quilinhos e na hora que ele para e depois ele ir emagrecendo, chega no pico de performance e acabou. O cara vai treinando, treinando, aí começa a competir, dentro dessas competições, ele vai fazendo bloco de competições, aí ele vai para um outro bloco de treinamento, tem também os treinamentos em altitude, o cara fica duas, três semanas, dormindo e treinando, a mais de 2 mil metros, 1.500 metros de altitude, para se preparar para uma prova específica. Isso aí, um cara de Grand Tour, um cara de clássica, ele vai fazer a temporada dele, e cada um tem uma abordagem. Então mesmo ele não estando melhor da forma dele, ele vai correr, e depois ele vai melhorando até chegar no ponto que ele vai ganhar ou ele não vai ganhar. Se você vê aí, você vê que sempre são os mesmos carinhas que ganham. Então tem cara que compete a vida inteira como ciclista profissional e nunca tem uma vitória. Isso é muito comum. Se você pegar todos os caras que estão competindo ali, a maioria nunca ganhou. que ganha são os caras que são, que nem os italianos falam, Furio Classe. Então é isso que acontece aí nessa história de pico de performance. E quando o cara chega no pico, o que ele tem que fazer? Acabou, foi lá, conseguiu ganhar, chegou no objetivo dele, o que ele tem que fazer? Ele tem que ver como é que está o corpo dele, e geralmente ele vai dar uma descansada. Os caras dão um off de uma semana fora da bike. Isso aí aconteceu agora, com o Vult Van Aert, foi aquela chegada milimétrica entre ele e o Pitcock, e ele tirou o pé. Simplesmente ele ficou uma semana sem pedalar, para o corpo descansar, para ele começar. Aí ele volta um pouquinho, a performance dele um pouquinho para trás, e ele começa tudo de novo, volta a treinar, 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 vai em algumas corridas, para chegar no próximo pico dele de objetivo. Então a performance de um atleta profissional, não é reta, não é linear o ano inteiro, o cara começa e pá, 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 ganha tudo, não, não, ele vai subindo, crescendo, melhorando sua performance, chega lá, pronto, para, volta. Então ele vai desenhar quais picos de performance ele quer. A mesma coisa do Matthew Van Der Poel. Veio, o objetivo dele era as clássicas, foi lá, conseguiu ganhar a Strade Bianchi, foi muito bem nas clássicas, beleza, acabou, acabou, tirou o pé, descansar, agora o que ele vai fazer? Focar no mountain bike, o objetivo dele é o ouro olímpico. Pronto, acabou, né? Então, é assim que funciona. Às vezes a gente acha que o profissional, ele pedala todo dia, 100, 200, 300 quilômetros, e o ano inteiro não é assim. Os caras param, os caras descansam. E isso é uma coisa muito legal da gente tentar aprender e ver para pegar e aplicar no nosso treinamento de PEBA. Eu não sou treinador, sou só curioso, eu só estou falando o que eu vejo os caras aí, que a gente sabe de treinamento dos caras. Beleza, galera? Bom, então isso aí foi mais um Pergunte ao Guru, tá? Se você tem alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo por escrito ou no vídeo da semana que vem. Gostou do vídeo? Dá o seu like. Não está inscrito no canal? Inscreva-se. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. Passa o vídeo para os colegas. Dê o seu like aí, galera. Valeu. Abraço.